Crente Ligado, recentemente a Karina Bach tem sido alvo de especulação sobre sua separação. Tem muitos por aí dizendo que seu casamento acabou por conta do fanatismo religioso. No meio de tudo isso, o pastor Felipe Valadão comentou em um post do jornalista Léo Dias, em seguida a Karina respondeu, aí deu treta. Quer ver essa treta? Fica no vídeo até o final, que o negócio aqui tá pegando fogo hoje Crente Ligado. Crente Ligado, bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Se você não for inscrito ainda aqui no canal, se inscreva, e também ative o sininho das notificações clicando em todos. Você também pode deixar um like para nos ajudar a fazer com que esse vídeo alcance mais pessoas. Então vamos agora para o conteúdo deste vídeo. Bom, recentemente saiu a notícia que houve o término definitivo do casamento de Karina Bach após 4 anos de casados. Segundo o colunista Léo Dias, Karina estava mais dedicada à religião do que na família. Aconteceu tudo isso e ele voltou. E hoje eu falo que eu vejo ele com a Bíblia embaixo do braço em casa. Eu nunca achei ele tão lindo na minha vida. Que lindo! Eu falo, amor, você não precisa treinar mais, malhar mais. Você tá a coisa mais linda do mundo. Quando eu vejo você andando em casa com a sua Bíblia embaixo do braço, que lindo! Nunca te amei tanto, nunca te admirei tanto. Olha! E hoje em dia a gente estuda juntos a Bíblia, a gente vê os filmes juntos. A gente... Eu falo que por mais que tenha diferenças, coisas que a vida toda serão ajustadas. No meio disso tudo o pastor Felipe Valadão comentou em um post do jornalista Léo Dias, noticiando o fato. O pastor Felipe Valadão da Igreja Batista da Lagoinha, não acredita que a separação esteja ligada ao fanatismo religioso, conforme foi informado por Léo Dias. Bom, vamos aqui ver a postagem de Léo Dias. Conforme noticiado por esta coluna nesta quarta-feira dia 18 de maio, após quatro anos de união, o casamento de Karina Bach e Amaury Nunes chegou ao fim. O fanatismo religioso da artista foi o principal motivo que afastou o casal. Isso porque Karina estava cada dia mais dedicada à religião e menos ativa em sua própria relação com o marido. Mesmo após a ponta em comum para continuar, pois as visões se tornaram muito distintas. A troca de igreja inclusive, virou uma questão entre os dois. Saiba tudo nos stories. Disse Léo Dias. Agora vem o comentário do pastor Felipe Valadão. Confuso né? Porque o evangelho de Jesus não afasta as pessoas, pelo contrário, aproxima, Jesus é a ponte e não o muro, tem que esperar o tempo mostrar o real motivo. Agora, para acabar com a conversa, Karina Bach responde o pastor Felipe Valadão, dá só uma olhada na resposta da Karina. Concordo. O evangelho só afasta o pecado. Eita lasqueira crente ligado. Essa resposta foi forte. O Léo Dias poderia ter ido dormir sem essa. Misericórdia. Essa resposta da Karina foi de arrepiar o chão da barbearia. Eu também não creio que Karina Bach possa ter se separado por motivo de fanatismo religioso. E você o que acha? Você tem a liberdade de deixar aqui seu comentário. Sua opinião é muito importante para nós aqui do canal do YouTube, e também em nossa página do Facebook. Crente Ligado. Não se esqueça de assinar o nosso canal do Telegram. É de graça, viu? Não paga nada. Assinando você vai ter acesso às notícias do canal em primeira mão. Clique no primeiro link da descrição. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho.